Agora um fato de cantar com o fatista Carolina Trilantes, o conjunto de António Márcio, de coração com coração. Agora um pouco desejo, em troca de cantei, recebi de ti um beijo, então alegres depois, os nossos vais trocar à festa com os dois, de braço dá-me a cantar. É que vem-me cheira, vem-me cheira, linda voz, é que vem-me cheira, que soa o seu perfil, oh, eu leio-me feliz e com o pai volta, por uma doce, eu trago o coração em luz. O ar para a lua, o ponto caminha, onde nós vai poder andar, minha mão na tua, tua mão na minha, cura do coração, as rosas que eu te mandei, me darão meu desejo, em troca do que eu dei, recebi de ti um beijo, então alegres depois, os outros vais trocar à festa com os dois, de braço dá-me a cantar. Ainda é que vem-me cheira, vem-me cheira, linda voz, é que vem-me cheira, que soa o seu perfil, oh, eu leio-me feliz e com o pai volta, por uma doce, eu trago o coração em luz. O ar para a lua, o ponto caminha, onde nós vai poder andar, minha mão na tua, tua mão na minha, cura do coração, as rosas que eu te mandei, me darão meu desejo, em troca do que eu dei, recebi de ti um beijo, então alegres depois, em troca do que eu dei, recebi de ti um beijo, então alegres depois, os outros vais troca do que eu dei, recebi de ti um beijo, então alegres depois, os outros vais trocar à festa com os dois, de braço dá-me a cantar. Aplausos 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 Os sapos e os sintes falem Que chão de shame Que batam falando Sabem e o ano ou me Que os homens não sentam a legenda, já percebi, que os homens falam, mamãe, que os homens falam, mamãe, que os homens falam comigo.